E a FEComércio de Mato Grosso do Sul está desenvolvendo em algumas cidades aqui do estado a Jornada Atena, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sindical por meio de um ciclo anual de melhorias, capacitações, assessoria técnica. Eu conversei com o Reginaldo Lima, que é o gerente de gestão da FEComércio, e falou sobre esse trabalho. É um programa da Confederação Nacional do Comércio, que visa estruturar os sindicatos empresariais de Mato Grosso do Sul. Então, hoje aqui nós vamos aprovar o plano estratégico do Sindicato Varejista de Três Lagoas. Como melhorar o atendimento aos empresários, como melhorar a defesa de interesse dos empresários, como melhorar a ação parlamentar, as apresentações, tudo isso visando gerar um melhor ambiente de negócio para os empresários aqui de Três Lagoas. A gente tem visto que os sindicatos têm reduzido muito, tanto de trabalhador quanto aqueles que representam a classe patronal. Qual que é a importância do sindicato de ter todo esse trabalho reestruturado? É muito importante. Ele busca a autossustentação do sindicato por meio de produtos e serviços, por meio da melhoria da defesa de interesse. Então, se você realmente é importante para a sua categoria, os empresários vão participar, de tal forma como com o lado laboral também. Então, se o sindicato é representativo, os empresários querem se associar. E se ele tem produtos e serviços, ele também vai querer se associar. Esse trabalho vocês têm feito em todos os sindicatos do Estado? Sim. Nós temos 20 sindicatos empresariais, desses 15 são filiais da Fê Comércio e nós estamos rodando o Estado. Nós estivemos em Corumbá, estivemos em Naviraí, em Nova Aladina e em Dourados e hoje estamos aqui com vocês. E tem dado certo? Tem dado bom resultado? Sim. Desses sindicatos, quando acabou a contribuição sindical, acabou a receita desses sindicatos. E eles já vinham se estruturando, seja com seus prédios para ter receita de aluguel, ter algum serviço para poder gerar receita para pagar suas despesas. Obrigado. Obrigado.